Passando no início do vídeo pra dar duas dicas pra vocês, hein? Além desse conteúdo que você assiste no YouTube, 3 horas da tarde lá na NUTV, o link tá aqui na descrição. Sabia que agora a gente tem um canal de cortes da Live do 101? Tô falando, pô, tá na descrição. Criei um canal secundário, já se inscreve, todo dia vai ter vídeo lá naquele canal também. Serão cortes aleatórios que acontecem nas lives e tudo vai ser postado naquele canal. Vídeos de ali no máximo 1, 2 minutinhos. Então já se inscreve, fica por dentro do canal secundário também. Então além de vídeo todo dia aqui no canal principal, vai ter vídeo também todos os dias no canal secundário. Fechou? Fiquem com o vídeo, tamo junto, é nóis. Vamos de Xanox. 10 minutinhos de play, isso que é bom. Isso que é bom, precisa ficar pulando. Só a qualidade tá meio... Né? Nossa, não tem nem 60 FPS, Xanox. É, torneio... Tournament... Tá, é isso aí. Green Arena Chicken Dinner Clutch. Isso é o nome do campeonato? Ou ele tá falando que ele ganhou no Clutch? Ele tá jogando um campeonato? Ele ganhou a partida desse campeonato sozinho? Ou no Clutch? Fica a dica aí, que é a questão. Fica a dica aí, que é a questão. Ah, é a GZM, velho. Nossa, essa pega. É a GZM, velho. Finalizou o Serol. É o campo que a Info ganhou? Ó, o ping dele, tá quarentinha, velho. Eles vão ganhar da Info, então. O Carnage matou o Pereira. Cara, é universal, Batata. Eu achava que Batata era um bagulho só nosso. Mas você viu que eles falaram Potato. Potato, Potato. Que é a Batata, ou seja... A gente tradu... Né? Tipo, é universal agora. Todo mundo fala Batata. Ah, eles estão filmando a companhia Yellow, Ping. Tipo, direto para o Yellow. Sim, eles lutam no Yellow. Prende o Yellow. Será que foi a gente que inventou Batata e eles copiaram e traduzindo para Potato? Será? Tem pessoas China falando... Batata, né? Batata, né? De Flango. Batata, de Flango. Eu acho que nós devemos ficar aqui. Esse é um lugar bom para nós jogarmos. Nós vamos ter... O que é o Potato Hill, então? Olha lá, o Potato Hill de novo. Não, não, não. Eles não vão correr. Não, não, eles vão correr. Não, eles vão correr. Não, eles vão correr. Não, não, eles vão correr. O carro pulando, Potato Hill. Vamos fazer o Potato Hill, agora agora. Você vai fazer o Peças? Não, pô, a tradução, mas às vezes eles que inventaram o Potato, Potato, a Batata em inglês e a gente traduziu para cá. Fica aí, vamos ver quem patenteou isso aí primeiro, né? Ih, cara, não sei. Olha como o FPP, ele te dá liberdade para jogar, cara. Você joga tranquilo no FPP, mano. Consegue segurar posições que não tem FPP é difícil, velho. Nossa, tem cara no Harry. Isso aí é louco, velho. Olha como o FPP, ele matou o Bebeza? Ele matou o Bebeza, velho. Vai, vai. Olha como o FPP, ele matou o Sniper Town, né? Esse sprayzinho dele é bacaninha, hein? We have closed zone in the DIP. I'm actually driving. Safe bo pra jogar aí. Yes, yes, yes. Ok. Ele finalizou, Bebeza. Ele roubou a kill, eu acho. É, tem mais um lá. Não dá pra enxergar nada, velho. Que gráfico é esse, mano? Cuidado! We just pull up and kill him. We have two Overwatch. Será que é mais um da GZM? Não, era de outro time. Eu acho que ele matou o Bebeza. Acho que ele não roubou a kill, não. O que é que dizer? Ele matou, né? Mas acho que era o Bebeza que estava em pé ali. Era o último da GZM. O Bebeza que jogou na minha conta. O bloco fica sem recuo. Deve ser por isso que o meu spray é estranho. A de gelo eu não gostei de jogar não, ser sincero. Não vou mentir, velho. Me atrapalha um pouco na hora de enxergar quando eu estou dando tequinho. Ficou muito ruim pra dar tequinho. O spray é legalzinho até. Mas o Hit quando está dando tequinho pra mim fica estranho, velho. Não sei o que é que é que é. Vamos ficar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, voltou. SF. Onde está ele? O que é isso? É verdade. Eu nem preste atenção no feed pra ver se realmente... É, nada. Escreço. Eu achei que estava a team player, pô. Não pega a call dele no vídeo. Acabando a bala, ô, Xenox. Ai, deu muito cheiro, velho. Acabando a bala, ô, Xenox. Queria falar nada não, mas só vai sobrar a tona opçãozinha, hein? Nossa, que delicinha roxando a FPP, meu Deus do céu. Por que, senhor? Olha isso, como é que joga à vontade, velho. Como é que a play flui mais, tá ligado? Numa hora dessa, estaria todo mundo deitado, mano. Eu vou olhar para a esquerda. Eu vou olhar para a esquerda. O que é? Espera, eles já estão instalados. O que é? O que é? A esquerda aqui? A 3x levou pra caralho, ô. Desculpa. Eu acho que é esse campo que a rede ganhou, mas essa partida deve ter sido uma fase classificatória. Pode ser. O que é? Ele está tão baixo, ele está tão baixo. Eu estou seguro aqui. Tem ainda solos aqui. O que é? O que é? O que é? Eu não posso ver. Acho que dá pra pegar o carro de volta, hein? Faz um coverzinho maroto, não? Sim, eu vou correr. Eu não sei onde eu vou jogar aqui. Não, eu estava tão perto de healing, cara. Meu Deus, velho. É um 4V? O que é? O 3V4V1. Tem ainda que passar por aqui. Só se espalha. Ele falou que é 3x1, x4. 4x3, x1. O que é? 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 É um x1? O que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? O que é que está acontecendo, cara? O que está acontecendo agora? Eu não sei. Era um x4? Quer dizer, ele matou os 4. Não, matou 3. Espera, deixa eu pegar tudo assim que ele pegou. Notou o primeiro. Notou o segundo. Ah, um caiu pro gás, mano. Nem fodendo. Eu fico. Espera, mas o que você já fez, velho? O que é que esse cara fez? Esse tipo de skin é brasileiro, velho? Não, não. 4x não. O que é que esse cara fez? Esse cara sou eu. Bugando a HUD. 1.423 de dano. O que ele põe lá? É, eu acho que ele corrigiu a trilha de postink, então lá ele deve ter dado bastante dano também Da hora